Olá, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós iremos realizar a oração forte e poderosa para você vencer tudo o que te traz aflição. Lá em Provérbios, no capítulo 15, também no versículo 15, diz Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos. Talvez essa seja a sua situação. Você anda aflito. Todos os dias estão sendo difíceis para você. Mas Deus vai dar a solução. Deus vai ajudar você. Ele vai colocar a mão. E através dessa oração, você tendo fé, você vai encontrar a solução. Você vai vencer esse momento de aflição. Você pode, já escrevendo aqui nos comentários, o seu pedido de oração. Escreva aquilo que você precisa, aquilo que você necessita que Deus faça na sua vida. Aproveito já desde o início para convidar você para se inscrever no canal. Todos os dias estamos aqui orando. E as orações têm abençoado a vida das pessoas. É só você clicar aqui embaixo do vídeo no botão inscrever-se. Acione também o sininho, todas as notificações. Para mostrar a gratidão, dê o seu like. E depois de ouvir essa oração, você compartilha ela com todos aqueles que você conhece. É importante que você fique até o final. Senhor nosso Deus e Pai amado, é no Santíssimo e Poderoso nome de Jesus que agora nós entramos na tua presença para a nossa oração forte e poderosa. Oração para que, com a ajuda do Senhor, essa pessoa vença todos os problemas que têm trazido aflição para a vida dela. A tua palavra, meu Deus, ela diz que todos os dias são difíceis para os que estão aflitos. E esse mundo é assim, Senhor. Enquanto pessoas agora estão se divertindo, sorrindo, passeando, se alegrando, outras pessoas estão aflitas. Outras pessoas estão abatidas, desesperadas, por causa das aflições que elas estão passando. Então eu oro, Senhor, para essa pessoa que está nessa situação, essa pessoa que está passando por uma aflição na sua família, uma aflição no seu casamento, na sua saúde, na sua vida financeira, essa pessoa que anda desmotivada, sem força, sem coragem, sem ânimo, sem alegria, coloca, meu Deus, as tuas mãos para abençoar essa pessoa. Coloca, meu Deus, as tuas mãos para, meu Deus, ajudar essa pessoa a vencer essa luta, essa dificuldade e essa aflição que ela está passando. Aqui estão os pedidos de oração, Senhor. Então visita cada um que deixa o seu pedido de oração, venha manifestar o teu poder, a tua graça, a tua glória, venha, meu Deus, ajudar e venha fazer os grandes milagres acontecerem. Eu oro por essa pessoa que todos os dias ela ora comigo aqui, Senhor. Essa pessoa que sempre está em união, sempre está unindo a sua fé com a minha. Eu peço que o Senhor abençoe grandemente a vida dela, assim como essa pessoa que talvez está pela primeira vez aqui. Ah, meu Deus, que as mais ricas bênçãos venham sobre a vida dela. Nós entregamos, Senhor, tudo nas mãos do Senhor e temos a certeza que o Senhor estará abençoando a vida dessa pessoa. O Senhor estará com ela, Senhor, dando a vitória e fazendo os milagres acontecerem. Em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. E você que crê, diga, eu creio. Agora respira fundo e diga, graças a Deus. Graças a Deus. Todas as vezes que nós oramos de todo o coração, nós sentimos um alívio. É como muita gente fala comigo, Pastor José Carlos, eu me sinto muito bem com as orações do Senhor. porque nós oramos de todo o coração. Quero convidar você a se inscrever no canal para você sempre ter as orações que vão ajudar você. Cada oração que você ouve é um degrau na sua vida para você alcançar a sua vitória. Então, clica no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Acione também o sininho que está aqui também embaixo para você ser avisado quando estivermos orando. Peço que você venha mostrar a sua gratidão que não custa nada que é dar o seu like. O nosso canal é um canal de oração para todas as pessoas. Não importa a religião ou a denominação porque todos nós precisamos de Deus. Aproveite e compartilhe também essa oração. Muita gente está precisando de oração. Então, compartilhe agora no WhatsApp. Manda para todos aqueles que você conhece. Aquele seu familiar, aquela pessoa distante. Para os grupos, para as comunidades. Compartilhe e coloque lá no status do WhatsApp. Também você pode compartilhar no Instagram. Lá no Telegram, no Facebook. em qualquer outra mídia social. Vão aparecer mais orações aqui no final. E qualquer oração que você precisar é só pesquisar. Você pesquisa lá. Coloca o nome da oração. Oração de libertação Pastor José Carlos. Aí vai aparecer. Qualquer oração. É sempre colocar oração, o que você precisa e o nome Pastor José Carlos e aparece. Deus abençoe. Fica com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto